Oiê, voltei para mais uma receita de salada no pote. Vamos para os ingredientes? Cebolinha, orégano e salsa. Corte os temperos. Estou utilizando orégano fresco, mas pode ser desidratado também. Coloque em um frasco ou um pote os temperos picados. Sal a gosto. Azeite. Misture bem e guarde na geladeira. Está pronto. Cozinhe o ovo de codorna, brócolis cozido no vapor, cenoura crua ralada, tomatinho amarelo, cenoura ralada, ovo de codorna, brócolis e alface. No pote vá acrescentando um pouquinho de cada coisa. Música 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 Salada e tempero já pronto vamos para a próxima salada para a próxima salada vou utilizar radite Música Música No pote acrescente o brócolis, ovo de codorna, rasgue a folha do radite, e por último o agrião. Música E se vocês gostaram da receita não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para novas receitas. Até a próxima! Música Música Música